E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação a 40 anos de prisão de um treinador de futebol de salão pelo estupro de duas adolescentes, crime ocorrido em São Sebastião do Anta, no Vale do Rio Doce, em 2023. O homem de 30 anos foi denunciado pelo Ministério Público Estadual e deverá cumprir a pena em regime fechado. Ele também terá que indenizar cada uma das vítimas em 10 mil reais por danos morais. Segundo a denúncia, o homem mantinha vínculo de amizade com as duas vítimas de 12 e 13 anos em função de sua atuação como treinador de futsal. Na denúncia, a promotoria de justiça da cidade de Inhapim aponta que a execução dos crimes revelou dolo intenso ou culpabilidade acentuada por parte do denunciado. Conforme a decisão da justiça, o homem continuará preso preventivamente.